Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, sexta-feira de manhã, eu li todos os comentários dos últimos vídeos, desculpa, mas eu não tô conseguindo responder porque eu tô na correria, né gente? Quando as nossas crianças, nosso cachorrinho adoece, eu particularmente largo tudo e vou cuidar das minhas crianças, tá? Então a minha casa está revirada e eu preciso dar um jeito na minha casa porque quanto mais eu demole, pior a situação fica e aí eu vou precisar arrumar uma faxineira pra me ajudar e não é fácil encontrar a faxineira aqui onde eu moro, tá? Então ó, teve gente falando assim, Cacau, mostra pra gente como que você limpa os outros cômodos da sua casa, como você mostrou o banheiro. Tá aqui seu videozinho, pra mim é maravilhoso, gente, ligar a câmera e mostrar pra vocês o que eu tô fazendo porque assim eu não preciso parar com todo o meu trabalho que tá enorme nesses dois últimos dias e pra fazer vídeo pra vocês, tá? De beleza. Enfim, deixa eu mostrar aqui como que a sala está toda revirada, tá tudo fora do lugar, ó, papel picado, olha, não sei se vocês conseguem ver, tem roupa meia caída lá debaixo da lareira, a situação do sofá, eu acho que não dá pra ver que o sofá tá precisando de uma limpeza, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar, olha, manchado, porque as crianças bebem chá frio, tem, ó, tudo cagado, tá? Minhas almofadas estão precisando lavar as capas, não sei se dá pra ver, mas ó, tá tudo sujo, tudo babadinho, precisando trocar, vou tirar tudo, vou colocar pra lavar E hoje eu pretendo trazer vocês o dia todo comigo, só que em vídeos separados, tá? Porque como eu não sei editar vídeo, aí complica Apesar de hoje ser uma sexta-feira e normalmente meu marido tá trabalhando em casa na sexta-feira, hoje ele não está trabalhando em casa, ele tá trabalhando em Berna, que é um outro estado aqui da Suíça, é a capital da Suíça, na verdade Então eu vou poder trazer vocês praticamente o dia todo aqui comigo, tá? Assim eu não fico sozinha, as crianças estão pra escola, daqui a pouco eu tenho que fazer pausa Vamos parar de conversar fiado? Vamos começar logo? Ó, eu tô aqui com o meu balde e aqui dentro tem água, mais ou menos um litro de água e vinagre, tá? É assim que eu limpo meu sofá E aqui eu tenho dois paninhos, todos dois estão limpinhos, sequinhos Um eu vou usar pra limpar, pra tirar a sujeira do sofá E o outro eu vou usar pra dar uma secada Não seca, esse sofá é maravilhoso, gente Ele é metade couro fake e metade um tecido que é lavável É facinho, facinho Você olha assim, você fala, meu sofá precisa de um novo, acabou, virou lixo Não, não acabou não Eles são laváveis, tá? E muito fácil de limpar Bom, vamos começar do começo Eu vou tirando aqui as cafas das almofadas Porque aí eu já boto elas pra baterem Ih, vocês estão viradas aí, ó É difícil, né? Esse meu tripé, na verdade, ele não é tripé, né? Ele é o pé de uma das minhas softbox que quebraram A Alina me deu um tripé, mas o dela não é alto o suficiente pra fazer isso aqui Então eu tô tirando aqui as capas É bom quando meu marido não tá trabalhando em casa na sexta-feira Porque aí eu posso gravar mais vídeo de Amélia pra vocês Apesar de que eu não costumo limpar a casa na sexta-feira Eu costumo limpar na quinta Porque ele chega na quinta à noite Mas essa semana eu não tive cabeça pra limpar a casa Então a casa tá toda suja Eu mal, mal conseguia dar uma arrumada na cozinha, né? Mas o resto é tudo podre, viu, gente? Cadê? O bom dessas almofadas é que a gente tira a capa E lava só a capa Eu comprei na Mano Custou baratinho Eu acho lindas essas capas Porque elas são bem a cara do inverno Deixa eu pegar elas aqui E já vou colocar pra bater Vamos lá comigo? Deixa eu acender mais uma luz aqui A lâmpada do teto da minha lavanderia tá queimada E o marido Nunca lembra de trocar Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa aqui Que eu possa bater junto com as minhas capas de almofada Eu acho que sim Posso aproveitar a máquina E bater algumas outras roupas que estão aqui, ó Meio beige, meio cinza Meio colorido Deixa eu colocar Deixa eu ver Nossa, já tem um monte de roupa pra lavar de novo Gente, na sua casa também é assim? Essa quantidade exuberante de roupas pra lavar Eu não sei o que que faz É dois dias sem lavar roupa E eu já fico impressionada Como que junta Roupa pra lavar Eu acho que eu vou bater algumas toalhas Que tá Mais fácil Uma toalha colorida assim, ó Que pode Misturar com outra cor Porque as minhas almofadas Elas não soltam cores Na verdade, essas toalhas nem são sujas, gente Estão usadas É que eles são muito relaxadinhos Eles usam a toalha e deixam jogada Aí eu ponho pra lavar Porque eu tenho medo de bactéria, tá? Vou aproveitar a máquina E vou bater aqui Num programa mais rápido O sabão que eu uso é o Ariel No momento, tá? Eu não coloco confort nas toalhas Eu não coloco amaciante nas toalhas Porque o amaciante Eu aprendi isso com o cabeleireiro meu Aqui da Suíça, o Alexandre Quando você coloca o amaciante nas toalhas Se você usar a toalha e não pendurar penduradinho Onde ela vai secar Ela fica com mau cheiro Nunca esqueci Isso que o Alexandre me ensinou Vou pôr aqui pra bater O programa que eu tô colocando Ele é mais rápido Porque é pra coisa que não tá muito sujo, tá? Ele vai durar 59 minutos Bora pra sala Esses negocinhos aqui, gente Eu comprei baratinho lá no áudio Imita uma pele Deixa a casa com o ar mais aconchegante Ó, vou jogando as almofadas aqui no chão mesmo Depois eu bato elas e tento dar uma lavada a seco nelas também Aqui Deixa eu pegar um paninho aqui pra bater Vou tentar fazer vídeos não muito longos, tá? Pra não ficar uma coisa enjoativa Vou bater aqui o sofá Tirar o grosso Pra não virar lama, né? Ó, eu quero mostrar detalhes pra vocês Porque tem hora que eu percebo Com a câmera assim mais de longe Vocês não conseguem ver Que tá sujo E tá sujo, tá? A câmera que deve ser boa Ó, presta atenção Tá bem sujo o sofá, ó Tá bem sujo Ó, vocês conseguem ver a mancha aqui, ó? Tá bem manchado Não é nada grave, é, né? Água, bebida Mas tá sujo Pessoalmente dá pra ver Tem hora que eu bato a mão no pause E ele não vai Então, ó Paninho Água e vinagre Você tira só o excesso da água dele Esse sofá aqui Esse material é muito usado aqui na Suíça, viu? Vou lá nas partes que estão mais graves E começo a esfregar Como se eu estivesse esfregando uma calça jeans no tanque Você pode também Se o caso do seu sofá estiver muito grave Ó o cuco É, usar uma escovinha, tá? Eu vou até pegar minha escovinha aqui Pera aí só um minuto Eu já peguei de uma vez Porque se caso eu me depare com uma parte mais Mais suja Vou esfregando onde tá as manchas, tá, gente? Deixa eu passar uma buchinha Aí você vai falar assim Cacau, mas não fica molhado o sofá? Fica Esse sofá agora só vai poder usar ele Lá pra de tardinha Pra noitinha Agora são nove horas da manhã, tá? Aí ele fica molhado sim Mas não Não precisa ter medo Não estraga seu sofá Se eu olho assim, você fala Nossa senhora, acabou com o sofá Não Ele vai secar E vai ficar com a parede de sofá Que acabou de chegar na loja Fazer você estar mais perto, né? Bora lá Ô canal de vida doida Vai pertinho Não repara não que a minha calça Fica Caindo Mas não chega a pagar cofrinho, não Isso aqui já é uma academia de amelio Você já vai trabalhando E meio que malhando Malhando braço Malhando tchauzinho É assim Pra quem tá sempre perguntando Como que eu faço pro meu corpo, tá, gente? É Fixando na minha cabeça Que eu tô limpando minha casa E malhando ao mesmo tempo Já contei várias vezes Onde eu aprendi isso Ana Maria Braga, né? Depois eu vou mostrar a água pra vocês Pra vocês verem que a água fica suda Conforme eu vou enxaguando o pano final, tá? Lá em cima das manchas Haja braço Sim, haja braço Mas o braço agradece Que a gente tá malhando ele Põe isso na sua cabeça Estou malhando Essa é nossa academia de amelia Que aí fica Dói menos Eu deixo a parte do corinho aqui por último Essa aqui vai primeiro Porque ela precisa de tempo pra secar, né? Então eu invisto aqui primeiro E a outra parte fica por último Vocês estão vendo que eu tô indo primeiro Onde tá mais manchado? Porque o resto Um paninho mais ou menos Já ajuda Já melhora a aparência Vocês vão ver depois Vocês vão ver depois Talvez não nesse vídeo Porque vai ter que esperar secar Mas no último vídeo do dia Vocês vão ver depois o sofá já seco Eu vou passar a câmera de novo De pertinho Pra vocês verem aí Que o sofá ficou Praticamente novo de novo E olha que esse sofá é velho Ele já tem Quatro anos Velho assim, né? Pra uma família tão grande Onde as pessoas não se preocupam muito Em proteger o sofá de sujeira De cair as coisas e tal É complicado, gente Família grande não é fácil De você controlar tudo, tá? Porque também Se a gente for ficar controlando tudo A gente não deixa nossos filhos viver, né? Não dá pra exigir Das pessoas Que elas sejam como a gente Cada pessoa é o que é Ah, mas A educação que é dada Ah, se fosse sim Tava tão bom, né, gente? Qual mãe que não quer educar o filho? Qual mãe que não tenta Fazer o filho ser o reflexo dela? Mas isso não é fato Que a gente vai conseguir, não Nossos filhos já nascem Com o caráterzinho deles ali, ó Ó, as vezes Quando a gente pensa que não conseguiu Você só vai ver o resultado Do que você ensinou Lá na idade adulta Vocês veem que acompanham o canal aí Não está procurando selecionar mais as amizades Enfim Está ficando a dúvida, né? Está conseguindo entender Melhor a vida Pessoa de bunda Para cima Para gravar vídeo Mas isso é Vida real, né? Aliás, eu quero fazer Eu queria fazer um vídeo específico Para a gente falar sobre isso Sobre O pessoal que acompanha o canal aí De verdade mesmo Que está aqui Que chegou Políticos não estão na vontade Chegou e ficou Porque gostou Porque se identificou de alguma maneira Vou fazer um Um vídeo de bate-papo específico Conversando com vocês Para a gente Chegar em comum acordo O que a gente realmente quer ver Nesse canal Porque Como eu já falei para vocês Em outro vídeo recente O YouTube Ele é uma faca de dois gumes Então Tem pessoas Que preferem um canal de ilusão, né? Um canal Onde o protagonista do canal Vem de ilusão Vem de uma vida perfeita Um marido perfeito Sem defeitos, né? Um príncipe encantado Onde os filhos são perfeitos E o meu canal, gente Ele é um canal vida real Né? Eu não tenho Segredos com vocês Aqui a gente fala É a real mesmo A gente fala das qualidades dos filhos A gente fala dos defeitos dos filhos Que é um canal vida real Óbvio que nem tudo Eu conto aqui para vocês Porque eu também não posso E tenho o direito De tirar 100% O direito da privacidade Da minha família Mas De uma certa forma Eu sempre Dependendo do tema sugerido Alguém pede um conselho e tal Eu sempre falo Eu sempre falo Faço o vídeo do tal tema Baseado nas minhas próprias experiências Só que tem gente Né? A outra parte da faca Né? O outro gume da faca Não gosta Ah! Porque fica Expondo demais A vida na internet E tal e coisa Então Tem dois tipos Pelo menos De público no Youtube Tem o público que quer Saber a vida real Das pessoas do canal E tem o público que prefere Ficar ali assistindo Uma novelinha, né? Onde As cenas são Treinadas e tal Cada Cada Texto Estudado antes Cada fala Aqui não é assim Agora Eu vou dar a vocês Que realmente Seguem o canal O direito aí De opinar De me dizer O que que vocês Não querem ver aqui no canal Porque se você falar Não, Cacau Para de expor sua vida Você tá expondo demais Sua vida E não precisa disso Se isso for O desejo da maioria Eu paro Porque aqui No canal Sempre vai ser Levado em conta O desejo Da maioria, tá? A gente não consegue Agradar a todos Mas eu acho que a gente Pode tentar agradar A maioria A maioria sempre vai vencer Porque eu não faço O canal sozinha O canal é nosso, né? A grande maioria Dos temas São vocês Que escolhem Agora, por exemplo Esse vídeo de Amélia Uma de vocês aí Pediu Levanta o dedo aí Por favor Você que pediu Eu li ontem Seu comentário Respondi ontem Quando você falou Cacau Mostra você limpando Outra parte Outro cômodo Da sua casa Como você mostrou Você limpando o banheiro Tá aqui seu vídeo Então 99% dos vídeos Aqui São sugeridos Até mesmo Os de beleza Cacau Mostra como Você fez Essa maquiagem Cacau Fala das suas Bases favoritas Até faz vídeo De look Vocês aqui Comandam o canal Tá? Aliás Vocês andam Comandando Não só o meu canal Como outros também Porque a gente vê Que algumas outras pessoas Vêm aqui Ler a sugestão De vídeos De vocês E se inspiram Também lá no canal Delas Vocês acabam ajudando Não só O conteúdo Daqui Do canal Como de outros Canais Tá? Vocês são Foda Bom Agora eu vou Pra parte De couro Mas antes Eu vou mostrar Pra vocês A água Como que ela Tá sujinha Tá? Ó Olha a cor Da água Bem suja Então eu vou Terminar Passar aqui Na parte De couro Do sofá Depois eu troco A água Aqui tem uma mancha Grande Ó Dá pra enxergar Cadê minha Escovinha? Quando o tecido Molha Fica um pouco Mais difícil De visualizar Onde que tá A mancha Mas a gente Tenta Vamos limpar Aqui a parte Do couro Esse sofá Não tem jeito De arredar ele Gente Pra limpar A parte De trás dele Então eu faço Isso uma vez Na bruta Na morte Ele é um elefante Branco Ele é muito Pesado Muito Pense numa pessoa Que se arrependeu Ele é um sofá Muito bonito Mas ele é muito Pesado E eu sou uma mulher Que adoro Mudar os móveis Da casa Porque ele nos diz De faxina Eu mudo Os móveis E eu tenho a sensação De que a casa Fica mais limpa Porque eu mudo Tiro tudo De baixo Limpo Embaixo dos móveis Meu sonho É um sofá branco Todo branco Mas eu ainda Não posso Me dar ao luxo De ter um sofá Branco Porque as crianças Ainda são bastante Relaxadas No sentido De cuidado Estão me vendo? A pessoa está de vula Para cima Vê se pode Olha o que vocês fazem comigo Hoje é dia Das inimigas Ficarem loucas Outro dia Eu li alguém Falar assim Que eu uso O meu corpo Para me promover No YouTube Gente Cada um usa Aquilo que tem Tem gente que usa O veneno Tem gente que usa O corpo Tem gente que usa As tragédias Tem gente que usa As alegrias Tem gente que usa O poder aquisitivo Tem gente que usa O talento Na maquiagem Tem gente que usa O talento De comediante Cada um Usa Aquilo que acha Que tem de melhor Né? Eu não vou Ficar Vestir De frena Para fazer Vídeo Fazendo de conta Que eu sou Uma senhorinha De quase 50 E ando com tudo Cobertinho Não Porque isso não é A minha realidade Eu não ando Toda coberta Eu ando toda Descoberta Aqui Assim Eu já estou Vestida Até demais Normalmente Eu estou com Shortinho Para limpar Minha casa Então Nem tanto ao sol Nem tanto ao mar Bom Tirei o grosso Agora eu vou Trocar A minha água E já volto Peguei a água limpa Vou colocar Uma gotinha De De Amaciante Aqui Meu amaciante Favorito É esse aqui Lenor É super cheiroso Só uma gotinha Só Só para dar um Perfuminho Tá? Esse paninho Que vocês viram Pela cor da água Ele já está bem sujo Eu já descarto ele Pego o pano limpo Dá uma abafada Nele aqui Na minha água De amaciante Cheirosa Tiro só o excesso Da água E É para não ficar O cheirinho Do vinagre Sabe? Eita Aí o sofá Fica limpinho E cheirosinho Estão me vendo? Deve ser bom, né? Tem canal no YouTube Com câmera Eu não tenho câmera Minha família Me apoia No sentido De ficar feliz Por mim Meu marido Me apoia No sentido De monitorar O canal De Se eu precisar De uma câmera nova Só falar Se eu precisar De um computador novo Só falar Mas esse negócio De É Segurar a câmera Me ajudar A gravar Gravar comigo O marido Não pode contar não Porque ele é muito tímido E também Nem tem tempo Para isso, né gente? Graças a Deus O marido trabalha muito E ele não tem tempo Ó Estou limpando aqui A parte de baixo também Acabei esquecendo Mas ainda está tarde Vou virar vocês Deixar agora aqui O paninho Excesso Achar uma coisinha ou outra Dar mais uma estregadinha Esse sofá Já tomou Copada de cacau Copada de chocolate Leite Já tomou Copada de cerveja Nossa senhora Eu vou falar Para você uma coisa Ele pode até ser Um elefante branco Mas O bicho tem qualidade Porque O que esse sofá Já levou De Colher Que surge De Nutella Que a primeira vez As primeiras vezes Eu achei que eu tinha Perdido meu sofá Cheguei a achar Que eu tinha comprado O sofá errado Mas depois eu vi Que Que não Que ele é limpável Aqui tem algumas manchinhas Mais uma Essa pecada aqui Pena que eu não tenho Muita força Nesse braço Aqui gente Mas Dá para Dá para limpar Tá Porque quando Eu arrumo alguém Para me ajudar aqui Nossa mulher é boa Saudável Elas vêm Limpo Meu sofá Eu olho para o sofá Me dá vontade De chorar De saber Que eu paguei A pessoa Para ela vir E fazer igual A cara dela Então Por essas e por outros Que hoje em dia Só mesmo Se eu estiver Muito exausta E alguém aparecer Pedindo socorro Pedindo um trabalho Eu não tenho emprego Para dar Mas eu tenho trabalho Aí eu pego Fico com a pessoa Até Ela achar Alguma coisa melhor Ou então Até eu constatar Que ela não precisa De trabalho Não Que ela precisa De emprego E dispensar Porque Eu já trabalhei De tudo nessa vida Na Suíça Eu já lavei Eu já passei Eu já cozinhei Eu já limpei Eu já faxinei Eu já faxinei E todos os meus empregos Todos Sem exceção As portas estão abertas Para quando eu quiser voltar Porque tudo o que eu fiz Todos os lugares que eu trabalhei Eu trabalhei direito Dei valor em cada centavo Eu já trabalhei Eu já trabalhei Por 50 francos O dia Eu lavava as roupas Das meninas Lavava e passava Eu passava a noite Todinha lavando Troxa de roupa Na banheira Do meu banheiro Porque não podia usar La roderina Naquele horário Às vezes Às vezes A menina falava Vai Cacau Mas eu preciso dessa roupa Para a Carla Mas eu preciso dessa roupa Para amanhã Aí eu passava a noite Todinha lavando Na banheira Do meu banheiro Saia pendurando as roupas Nos secadores da casa No outro dia de manhã Cedinho Eu acordava Passava as roupas Me entregava No horário combinado Para ganhar 50 francos Mas eu fazia Eu garantia Meu aluguel Minha comidinha Minha bebedinha Todo mês Nunca saí Dever nada A ninguém Só devo Nessa minha vida Muita obrigação A pessoas Que me ajudaram A ajudar Um dia na Suíça Bom, ó O vídeo Tá com quase 30 minutos Eu vou parar por aqui Depois eu volto Para mostrar para vocês Tá? Quando ele estiver seco Então, ó Nem sei que título Eu vou por esse vídeo Mas talvez eu coloque Como que eu limpo O meu sofá Tá? Vinagre E água Nada mais Depois o confort Só para dar um cheirinho Mas você também pode Colocar sabe o que Ali no seu Na sua misturinha Para limpar o sofá Você pode colocar Bicarbonato Mas como o meu Não estava assim Muito crítico Eu não coloquei O bicarbonato Mas você pode colocar Se você quiser Você mistura bem Tá bom? Um beijo da Cacau Fiquem todos com Deus E até daqui a pouco No próximo vídeo De Cacau Amélia Vamos passar essa sexta-feira Todinha juntos Porque eu sou dessas E vocês estão pedindo E vocês gostam E para mim é maravilhoso Estar aqui com vocês Tchau, meus amores Um beijo da Cacau Amélia